A gente está falando aqui sobre essa costura política nesse momento, até para as eleições de 2012. Está vendo aqui o Marlos dizendo que todos os partidos têm que conversar. E, de repente, hoje, por exemplo, eu vi uma aliança, uma formação, uma carta de intenção, eu não sei, em que diz o seguinte, que o PDT estaria fechado com o PPS e que essa costura teria sido feita pelo PMDB. E que costura é essa que se dá a cabeça de chapa, que é do PDT, ou vice, que é do PPS, se costura um partido, costura para ele ficar de fora? Você poderia escrever isso? Isso ocorre aqui em Niterói. E como é que você está vendo aí esse fechamento e que dizem que por trás estaria o seu partido? Nelson, eu, para ser franco, eu não comum com essas posições. Não comum com essas posições, porque eu acho que política é uma coisa muito séria. Política é uma coisa para ser levada a sério. E não chegar aos caciques que se acham donos do partido, que se acham superiores ao partido. E aqueles que estão na cidade, que tiveram voto na cidade, que conhecem a cidade, não são nem consultados para saber se é bom ou não. Eu não estou dizendo aqui que a aliança com o prefeito atual seria bom ou não. Não estou discutindo esse fato. Eu estou discutindo o fato do respeito. É impossível, eu quero crer que não tenha acontecido isso, simplesmente tenha sido uma conversa inicial, de uma aliança, que o presidente do meu partido do PMDB, o Jorge Pisciani, ex-deputado, hoje só presidente do partido, venha em Niterói e não converse com a regional, com os vereadores de Niterói. A mesma coisa como aconteceu com o Rindenberg. Por que? Eles são os senhores todos poderosos? A tecnologia está avançando muito, Nelson. Eu quero dizer para o Marlon, para o Osmar Leitão, para o Zé Carlos, eu acho que hoje estão se criando os prefeitos GPS. Porque com o GPS você vai a qualquer lugar, Nelson. Então não precisa ser mais na terra para saber onde anda, não. Então quando você fala, olha, eu vou para o Mutondo, ou eu vou aqui para Niterói, vou para o Jacaré, ele vai, bota no GPS dele e vai. Então é o prefeito GPS que cai de paraquedas e usa a tecnologia para se eleger. A tecnologia e o poder que vem de cima, que não escuta o povo. Porque o poder emana do povo. O poder emana daqueles que estão na terra, no dia a dia, que batalharam as suas eleições, como foi o Barro, como foi o prefeito Osmar Leitão, que fez o trabalho de casa, o dever de casa na terra, com os moradores da cidade. Aí vem essa turma de paraquedistas, achar que pode decidir, porque tem o poder da máquina, o poder financeiro. Agora, isso cabe, Osmar e Barro? Cabe ao povo estar ouvindo isso, cabe ao povo estar vendo isso, cabe ao povo saber que voto não se negocia, que eles que estão vindo de paraquedas, eles estão vindo só para usurpar o que a nossa cidade tem. Porque quando a cidade não tinha esse poder financeiro que tem hoje, como foi na época do Sr. Osmar Leitão como prefeito, Sr. Valderinho Bragança como prefeito, ninguém queria vir aqui para cair de paraquedas. Agora, hoje é muito fácil. Então, vai ter um orçamento de quase um milhão e meio. Está aí com o Jô, está florescendo cada vez mais. É fácil negociar, discutir. A vaca está gorda. A vaca está gorda. Mas podem esses bois virem para a sala e ficar querendo usurpar do povo de Niterói, do povo de São Moçá. Mas Carrapato, meu amigo, Carrapato não gosta de vaca magra, ele gosta de vaca gorda. É, mas Nelson, eu acho que nós precisamos desligar o GPS deles, porque aí eles vão ficar perdidos, não vão saber nem onde fica Marão Peixoto. Está bom? É, eu...